Isso aqui tá aqui agora não, né? De quem é o seu lado, meu tempo era só chorar, não havia sol, nem lá, nem quero lembrar É triste falar de amor, os olhos forjados e dor Só quero esquecer do quanto eu calei A dor em meu peito, assim crescendo demais Sem fim nem quero lembrar Batidores do ensaio, da passagem, da música da Babi Xavier Se preparando já pra iniciar as 21 horas Aguarda a galera, hein? Vambora! Tchau, tchau!